O primeiro, o poder mais importante que as pessoas devem focar e infelizmente não focam, é o poder legislativo, é o poder que cria as leis. É dali que parte todos os outros poderes. Um ministro do Supremo Tribunal Federal, ele tem que ser indicado e votado por membros do legislativo, pelo Senado. Então, até isso, é o legislativo que decide. Só que a qualidade dos nossos legisladores é uma qualidade péssima. O cara só quer saber de ganhar dinheiro, de trocar cargo, de trocar interesse, e daí fica vendendo favor. Ah, eu vou mandar emenda para tal lugar para construir ponte, não sei. E depois ele usa isso para querer ganhar voto depois. É só, assim, só são coisas superficiais que ele usa na política, sabe? Pessoas que, na prática, o cara está comprando voto, porque ele está mandando dinheiro e está entregando favores para receber votos em troca.